Ó Deus querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus de amor e compaixão, Deus de benignidade, de bondade, Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, ó Pai, de geração em geração permanece a Tua fidelidade. Ó Deus querido, Deus eterno, e assim como o Senhor operou no passado, Tu continuas a operar hoje no presente e continuará a operar no futuro, Pai. Estamos aqui, Senhor, diante do Senhor, para Te agradecer, ó Deus, pela dádiva da vida, pela salvação, pela Tua benevolência, Tua compaixão, Teu amor, a Tua benignidade para com as nossas vidas, Pai. Te apresenta agora, nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, abençoa, Pai, abençoa, abençoa em nome de Jesus cada trisavô. Seja abençoado agora, em nome de Jesus. Cada trisavô, seja abençoado, seja abençoado, seja abençoado. Receba a bênção de Deus agora, cada trisavô, cada trisavô, seja abençoado. Sim, ó Pai, Tu abençoaste grandemente este homem, ó Pai, Tu fizeste, ó Pai, concedeste a graça de ele casar, Ele casou, teve filhos, o Senhor abençoou e ele teve netos, ó Pai, Tu continuou abençoando e ele teve bisnetos. Agora, ó Pai, Tu abençoaste ainda mais, ó Pai, e agora ele é trisavô. Sim, Pai amado, ele é trisavô. Deus eterno, Deus amado, Deus maravilhoso, te agradecemos por essa dádiva, Pai, de ele ser trisavô. Pai, agora vem abençoar cada trisavô agora, em nome de Jesus. Abençoa cada trisavô, cada trisavô agora, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, Pai, visita agora, recebe, abençoa, abençoa, abençoa. Declaramos bênção, 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 bênção em nome de Jesus, sobre cada trisavô agora, agora. A bênção da saúde, a bênção da união, que a família continue, ó Pai, com esse trisavô, cuidando, ó Pai, em nome de Jesus. Bênção, bênção, bênção sobre cada trisavô, em nome de Jesus.